JS, Dada Boladão baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse mágico Carararara, carararara Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, treine na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de barará Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Dá a bola, dá um baby Ela é uma diaba Eu sou uma diaba Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa chegada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Oh, você tá ligado Que eu sinto, 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 sinto seu safado Você me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de barará 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 A CIDADE NO BRASIL